A gente vai falar do debate histórico de hoje à noite, o primeiro embate entre Kamala Harris e Donald Trump promovido pela ABC News. E para a gente esmiuçar as estratégias e o que a gente pode esperar desse grande embate de hoje à noite, a gente vai conversar agora com o professor da Universidade de Temple, Lucas de Souza Martins. Professor, muito obrigado por estar ao vivo aqui no Bastidores CNN. Eu gostaria da primeira pergunta falar sobre as estratégias. Quais serão, na opinião do senhor, as estratégias de Trump e Kamala Harris no debate de hoje à noite? Boa tarde, Uribe. Boa tarde a você e todos que nos acompanham aqui pela CNN Brasil. Em termos de estratégias, temos aí uma clareza a respeito daquilo que cada candidato deve trazer com relação aos seus posicionamentos. A Kamala Harris, em primeiro lugar, ela precisa, incrivelmente falando, em uma pesquisa do jornal New York Times, já trouxe essa questão de que pelo menos 28% dos eleitores nos Estados Unidos ainda não a conhecem bem, por mais que ela seja vice-presidente dos Estados Unidos. Ou seja, ela tem essa obrigação de se apresentar, de apresentar as suas propostas, de dizer a que veio. E no caso de Donald Trump, o que nós temos é basicamente uma figura carimbada em debates, alguém que já concorreu à presidência três vezes ao longo de sua vida, já participou de uma série de debates. Ou seja, a pergunta será como virá o Donald Trump desta vez, na medida em que ele debaterá pela primeira vez com o Kamala Harris e não mais com o Joe Biden? Será um Donald Trump mais ponderado, mais raivoso? Ele precisa, sim, os dois candidatos, aliás, precisam conquistar esses eleitores independentes para segurarem a Casa Branca a partir do ano que vem. É por isso que a Kamala Harris virá com uma postura de se apresentar ao seu eleitorado, a um eleitorado também que ela não tem, independente, e o Donald Trump precisa também pensar em quais tipos de mensagem ele precisa trazer para conquistar também o eleitor que ele não tem. Este eleitor independente será o crucial nesse debate e os dois candidatos tentarão conversar com esse público específico. E tem uma dificuldade, né, professor, do Donald Trump, porque ele vai estar debatendo com uma mulher. Antes ele debatia apenas com homens e há um histórico de denúncias em relação a Donald Trump de machismo. Então, até que ponto ele vai poder ser agressivo ou não em relação à Kamala, né? É verdade, Uribe. Aliás, é uma pergunta que nós fazemos enquanto analistas quando nós pensamos nesse debate. Até que ponto o Donald Trump, de fato, está interessado em alcançar este eleitor independente? Será que a campanha republicana já sente que já tem os votos que precisa para vencer, para voltar à Casa Branca? Afinal, ao longo de sua campanha, o Donald Trump não parece ter feito esforços para alcançar um eleitor que ele não tem ainda e que provavelmente terá muita dificuldade de alcançar, que é exatamente o público feminino, o eleitorado feminino, a mulher do subúrbio, que mora em regiões mais afastadas do centro, que tem um poder de aquisição maior. Ele tem dito várias vezes várias questões em relação à Kamala Harris, dizendo que ela é incompetente, questionando a sua identidade como mulher afro-americana. Esses são pontos que definitivamente afastam este eleitorado da candidatura republicana. E a pergunta que sempre fica, e o debate de hoje vai ser fundamental para que nós possamos compreender isso, será que o Donald Trump está, de fato, interessado em acalmar o seu tom, acalmar a forma como ele traz a sua mensagem para tentar conquistar este eleitorado, ou ele já se sente confortável suficientemente para não precisar usar essa estratégia de um Trump mais moderado? O debate de hoje vai poder responder parte dessas perguntas. Professor, o senhor é um observador privilegiado desse debate e da disputa nos Estados Unidos. Por isso, eu gostaria de perguntar ao senhor, qual ponto que o senhor considera que seria o ponto fraco de Donald Trump nessa disputa, e de Kamala Harris, dois pontos que podem ser trazidos ao debate? Bem, Kamala Harris é vice-presidente do Joe Biden. O Joe Biden definitivamente não é um presidente popular neste momento, por vários fatores, por várias razões. Dois pontos que levam à impopularidade do Joe Biden e também da Kamala Harris, consequentemente, por ser parte deste governo, é exatamente a questão da economia. Existe uma tendência de inflação, obviamente que ela está sendo mais controlada, mas lembremos que, ao contrário dos brasileiros, os americanos não têm o costume de lidar com a inflação, ou seja, qualquer reação inflacionária que aumente um pouco os preços no supermercado, já gera uma série de preocupações por parte deste eleitor médio americano. E também há toda a questão relacionada ao engajamento dos Estados Unidos em conflitos no exterior. E isso tem mobilizado jovens que têm saído às ruas, protestado em várias universidades, como nós vimos no início do verão americano, manifestando a sua posição, o seu desejo por um cessar-fogo no conflito no Oriente Médio. São duas opções que são, de uma certa maneira, o ponto fraco não só da Kamala Harris, mas também da candidatura dos democratas. No caso do Donald Trump, tem toda essa questão do debate da questão da luta por democracia, a mobilização que ele incitou para que apoiadores fossem até o capitório e tentassem criar um tumulto, e isso já aparece em várias investidas da parte dos democratas, e também a questão da gestão dele na Covid-19, a forma como ele lidou com a crise, ficou muito evidente que os democratas proporcionaram, em termos de entrega, uma gestão muito mais qualificada para o público americano. São várias questões que estão ligadas às gestões desses dois candidatos. Isso que é o mais interessante e que não visualizamos com muita frequência no cenário americano. Quando nós temos candidatos a presidente, normalmente eles não fazem parte de duas administrações que exerceram seu poder ao longo dos anos em que estiveram ali. Por isso que há um componente adicional nesse debate, nesse sentido. E duas administrações recentes, então a memória do eleitorado está muito mais vívida. Professor, vai ser uma noite longa e um day after mais longo ainda amanhã para saber quem foi melhor, quem foi pior, quem derrapou e quem foi seguro. A gente conversou com o Lucas de Souza Martins, professor da Universidade de Temple. Professor, muito obrigado novamente pela presença aqui no Bastidores CNN. Obrigado, Uribe. Uma boa tarde a você e boa tarde a todos. Boa tarde, professor. Então não esqueçam, 9h45 da noite, a CNN Brasil vai transmitir o debate com tradução simultânea, mas não chega a 9h45, chega a partir das 8h. Vai ter nosso time completo de analistas, apresentadores e também correspondentes antecipando, fazendo esquenta desse debate, que é o primeiro entre Kamala Harris e Donald Trump.